Mudando de assunto, a Escola de Audiocomunicação de Campina Grande reuniu hoje alunos, pais e funcionários em uma manhã de atividades culturais para divulgar a abertura de matrículas para o ano letivo 2023 e a nossa equipe foi acompanhar. Olha só o talento de Genildo para as artes. E essa habilidade o estudante da Escola de Audiocomunicação tem aprimorado a cada dia, com o apoio da família e dos professores. Hoje, um dos desenhos dele foi exposto para os visitantes do primeiro Surdofest, evento realizado na Escola de Audiocomunicação. Minha família me ajuda nesse processo que é importante também, para que eu possa praticar. A família e a escola também, que são duas coisas importantes. Durante a programação do evento, o público conheceu parte dos trabalhos desenvolvidos por alunos e professores da escola. como origames e textos como o de Lindenberg, aluno do terceiro ano do ensino fundamental, que escreveu um poema e foi selecionado para compor uma coletânea lançada pela Secretaria de Educação do Estado. O processo foi muito gratificante, visto que o Fli Rede foi uma proposta lançada para todo o Estado da Paraíba. E nós fizemos um trabalho, em tempos de pandemia, com o aluno, ainda em aquisição da língua de sinais. E ele conseguiu, em meio ao tema, José Língio Rego, paraibando como eu, ele conseguiu desenvolver, através das imagens, dos textos e da sinalização em livros, construir o seu texto próprio na língua portuguesa e também na língua de sinais, que é a primeira língua dele como L1 e na escrita do português como L2. A programação educativa, cultural e esportiva reuniu alunos, pais e representantes da escola, que está com matrículas abertas para o ano letivo 2023. O objetivo do nosso primeiro Sudofeste é, em primeiro lugar, apresentar para a comunidade, para a sociedade, os trabalhos desenvolvidos por nossos estudantes, o que foi desenvolvido durante todo o ano. E depois, divulgar também as matrículas que já estão abertas, aqueles que desejarem estudarem aqui na nossa escola. Nós estamos com as matrículas abertas, as matrículas são online, mas nós realizamos aqui na escola, com a ajuda de intérpretes, para facilitar para os nossos estudantes surdos. Ensinamos tudo o que uma escola regular ensina. Nós trabalhamos todas as disciplinas, BNCC e de base diversificada das escolas regulares, mas temos a disciplina de Libras e a disciplina de OLPT, que é um destaque aqui para a nossa escola. E para os pais, as pessoas que estão nos assistindo e queiram fazer a matrícula, o que é necessário, até quando, quais os horários? Nós estamos atendendo aqui no horário da manhã e da tarde. Os documentos são os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, o cartão de vacinação, o NIS. Quem vier de outra escola traz também a transferência. Tem algum telefone para contato? Ah, sim? É o 996-488977. Aí, portanto, a reportagem mostra um trabalho belíssimo também, né? Da IDAC, é um trabalho maravilhoso na Escola de Autocomunicação aqui em Capinagrado. É um trabalho maravilhoso na Escola de Autocomunicação.